E agora, sim, um minuto para você ficar por dentro de tudo aquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. Veja só. O presidente Lula recebeu hoje o chanceler alemão Olaf Schultz no Plaza do Planalto em Brasília para debater, entre outros assuntos, a retomada do investimento do país europeu no fundo da Amazônia. Além de debater estratégias de preservação e comércio, o encontro visa o estreitamento de acordos entre Mercosul e União Europeia, a Alemanha é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19 exatamente três anos depois de declarar a doença como uma emergência de saúde pública internacional. A OMS disse que, apesar de estarmos em uma situação muito melhor agora do que há um ano, as mortes semanais relatadas aumentaram. Nas últimas oito semanas, mais de 170 mil pessoas morreram de Covid-19 no mundo. A França prepara-se para uma greve geral que terá especial incidência nos transportes públicos e que promete paralisar o país. O governo de Emmanuel Macron está disposto a negociar e fazer algumas alterações ao texto do projeto de lei da reforma da Previdência, mas quer subir a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Os protestos e manifestações contra a reforma seguem desde o início do ano.